quatro coisas que a pessoa borderline gostaria muito que você soubesse, mas que provavelmente ela nunca vai te falar tão diretamente. Eu falo aqui nos meus vídeos sobre os transtornos de personalidade narcisista e borderline com mais frequência, abordo outros transtornos de personalidade também, e eu percebo que algumas pessoas que relatam aqui nos comentários ou mesmo que me procuram no Instagram para atendimentos, enfim, estão em relacionamentos atualmente, o parceiro ou a parceira descobriu um diagnóstico de transtorno de personalidade, mas nem por isso a pessoa quer terminar a relação. Porque às vezes, apesar dos conflitos, apesar da dificuldade para lidar com algumas situações ser um pouco mais acentuada, a relação não ultrapassou ainda alguns limites. Nem toda pessoa que tem um diagnóstico, como eu sempre falo aqui, nem toda pessoa que tem um diagnóstico, ela vai ter o mesmo padrão de comportamento. Ela vai ter apenas os mesmos sintomas, as mesmas inclinações, as mesmas limitações e dificuldades. Mas, óbvio, cada pessoa vai lidar com uma intensidade, cada pessoa vai lidar de uma certa forma, e algumas relações, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, algumas relações vão ser extremamente saudáveis, ou pelo menos vão ser agradáveis na percepção de quem convive com a pessoa com o diagnóstico. Então, se você convive com alguém que descobriu o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, é muito importante que você saiba essas quatro coisas, que você lembre disso o tempo todo, para que você tenha empatia pela pessoa, que você consiga se adaptar à relação, e, óbvio, isso vai te ajudar, inclusive, a prevenir crises, a prevenir ataques, a prevenir situações de raiva e de agressividade. Agora, evidentemente, isso não exclui e não invalida o seu direito de terminar uma relação a qualquer momento, por qualquer motivo. Você não é obrigada, não é obrigado a permanecer casada, ou casado com uma pessoa, ou namorando uma pessoa, só porque a pessoa tem um diagnóstico, ou mesmo que a pessoa tenha um diagnóstico. O seu direito sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre a sua liberdade, permanece sempre o mesmo. Só que, uma vez que você escolha terminar a relação, existem formas saudáveis de fazer isso. E considerar essas características que eu vou mencionar aqui vai te ajudar, inclusive, a terminar a relação da melhor forma. Então, a primeira coisa que a pessoa borderline gostaria muito que você soubesse. Com certeza, se ela te faz sentir que ela tem raiva de você, se ela demonstra raiva, agressividade, hostilidade de você, você pode ter certeza que ela demonstra muito mais contra ela própria. Aqui é uma coisa que é contraditória, porque parece que a pessoa que tem esse diagnóstico, ela é muito crítica, ela é muito agressiva nas palavras, ela nos coloca em situações de desprezo, mas ela tem um padrão de pensamento autodepreciativo. Ela tem pensamentos de desprezo, de autodesprezo. Ela sente, muitas vezes, ódio dela própria. Ela não consegue gostar de si mesma. Então, é muito angustiante. Imagina você conviver com pensamentos assim. Não é apenas que você não tenha uma autoestima saudável. É você ter pensamentos de raiva contra si próprio. Pensamentos de ódio, de agressividade. É realmente muito angustiante. E é assim que a pessoa com esse diagnóstico convive constantemente. Segunda coisa, quando você fica sem falar com ela, quando você mente para ela, quando você dá informações pela metade, quando você dá informações muito vagas, quando você descumpre um acordo, por mínimo que seja, você falou que iria sábado de manhã na casa dela e chegou sábado à tarde e não deu muitas informações, não explicou. Com certeza, você está fazendo ela se sentir a pior pessoa do mundo. Ela interpreta a sensação de abandono, a sensação de rejeição, como se fosse 100% culpa dela. E ela se sente muito mal com isso, ela fica com pensamentos catastróficos, ela fica achando que nunca mais vai ver você, ela fica achando que a relação acabou, que a culpa foi dela. Com certeza, ela vai ser abandonada de novo, que ela não vai saber lidar com isso, que ela vai passar pela pior experiência possível. Então, se você namora com qualquer pessoa, mas sobretudo com uma pessoa que tem um traço voltado para o borderline, que seja minimamente um esquema de abandono. A clareza e a objetividade nas informações é essencial, é uma coisa inegociável. É cumprir tudo o que você fala e deixar a pessoa sempre ciente da sua rotina, das suas intenções e do que você está fazendo para que a pessoa fique segura. Isso é inegociável. Terceira coisa, por mais que a pessoa te machuque com palavras ou mesmo com atos, pode ter certeza que na imensa maioria das vezes, cada coisa que a pessoa fizer, que você esquece em cinco minutos, em dez minutos, às vezes a pessoa fala uma frase um pouco na impulsividade, faz você se sentir mal, faz algum comentário, você pode ter certeza que ela vai ficar semanas ou até meses se culpando e se sentindo constrangida por aquilo. Por mais que seja difícil e angustiante você conviver com uma pessoa que é constantemente crítica e agressiva com você, pode ter certeza que a pessoa com o transtorno de personalidade borderline, ela também se culpa e ela sente até uma experiência de vazio por isso. É muito angustiante. E além disso, ela é inclusive um pouco paranoica com relação a isso. Ela fica fazendo uma autoanálise das ações dela e fica revivendo frases que ela disse, expressões faciais que ela teve, a forma que ela te abordou, o tom de voz dela, e ela fica achando que ela falhou e que ela pode ter causado uma impressão ruim para você. Sem contar, claro, que ela também fica lendo as suas expressões faciais e achando sempre que você está sentindo algo negativo contra ela. Mas é fato que cada frase que a pessoa fala que te faz mal e tudo, ela fica convivendo com a culpa e com aquele sentimento angustiante por horas, dias, às vezes semanas, literalmente. E a quarta coisa que é bem angustiante de falar, é bem angustiante de pensar, mas é importante que você que tem um cônjuge, um parceiro, uma parceira ou até alguém na sua família que tem esse comportamento, é muito importante que você saiba disso. Se a pessoa está com algum comportamento autodestrutivo ou até mesmo fazendo algum ritual de automutilação, pode ter certeza que ela está sofrendo muito e ela não consegue lidar com o sofrimento de outra forma. A pessoa que chega no nível da automutilação é porque ela está sentindo uma dor física, ela está sentindo dor no corpo dela de tanta culpa, de tanta raiva, de tanta angústia e de tanta rejeição que ela está sentindo. Então, é óbvio, algumas pessoas ficam assustadas com isso, é normal que fique assustado, não é um comportamento que a gente possa banalizar, que a gente possa romantizar, sempre é um sinal de alerta, sempre é um comportamento lesivo, é um comportamento, inclusive, de risco, porque, enfim, a pessoa pode se machucar profundamente, pode usar objetos que sejam infectados, enfim, não é um comportamento seguro nem um comportamento bonitinho. é um comportamento que é um sinal de alerta claro, requer intervenção. Agora, a pessoa que faz isso, muito mais do que apenas querer chamar atenção, como infelizmente no senso comum se divulga às vezes, a pessoa está sofrendo muito e ela não vê saída, ela não se sente capaz de lidar com o sofrimento. Então, antes de você criticar esse comportamento, antes de você desprezar esse comportamento, considere imaginar qual é o grau de sofrimento que você precisaria passar para você cogitar fazer algo contra o seu corpo, qual é o grau de desespero, qual é o grau de angústia que você precisaria estar para chegar nesse nível. E aí, imagina que é exatamente assim que a pessoa está se sentindo. Então, óbvio, como eu sempre falo, a gente não tem obrigação, na maioria dos casos, não tem obrigação nenhuma de permanecer numa relação que nos machuca, de aceitar uma traição, de aceitar desprezo, aceitar violência, muito pelo contrário. A gente tem que se sentir sempre livre de investir numa relação e parar de investir à medida que a gente quiser. Agora, existem formas éticas e formas responsáveis de fazer isso. Quando a pessoa tem um diagnóstico psiquiátrico, a necessidade de responsabilidade afetiva e de empatia, ela é multiplicada. Então, se a pessoa tem um diagnóstico que expõe ela, por exemplo, ao medo do abandono, ao sentimento crônico de vazio e ao risco de ter comportamentos de auto-utilação, é fundamental que você tenha muita responsabilidade em relação a essa pessoa. E saber essas quatro coisas que eu mencionei aqui vai te ajudar muito. Espero que você lembre disso e sempre que estiver diante de alguém que tenha um traço que você suspeite que a pessoa pode ser borderline ou que a pessoa já tenha confiado em você para falar sobre o diagnóstico dela, lembre-se disso e tente adequar o seu comportamento a partir dessas quatro características. espero que você tenha gostado do vídeo e como sempre, tendo qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu esclareço para vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí